Fala aí galera, mais um vídeo para o nosso canal, eu comprei uma máquina, queimei no 971 para sortear para vocês para quando chegassem 5 mil inscritos, mas infelizmente me mandaram essa máquina aqui galera, realmente falaram que era da GMEI, falaram que era igual era para vir com aquela laminazinha igual a da ProLica, aquela regulagem igual da GTX né, mas geralmente não veio, é uma lâmina fixa sem regulagem então como eu não vou usar essa máquina na minha barbeiria para uso profissional, eu também não vou dar para vocês, eu não vou dar uma máquina para vocês que eu não usaria na minha bancada eu vou estar devolvendo essa máquina tá, como falta mais ou menos um mês ainda para sortear para vocês eu vou estar sorteando para vocês no Maquimei 1973, uma das melhores máquinas que eu já trabalhei tá eu vou estar sorteando essa máquina para vocês e com certeza como ela já tem aqui no Brasil, eu vou estar comprando ela hoje mesmo pelo Mercado Livre eu já vou deixar a guardadinha aí para sortear para o nosso Felizardo ali, a GMEI 973 tá, então não vai ser a 71, peço desculpa para vocês, mas realmente essa máquina veio direto para a China foi até uma compra que eu fiz pelo Mercado Livre e não é uma máquina que me encantou, então eu não vou sortear para vocês vou mostrar lá na bancada agora, bora lá para o vídeo galera então galera, foi isso que veio para mim tá, infelizmente veio essa Vintage T9 né, Trimer Profissional o T9 é uma máquina feia tá, vou ser bem sincero, eu abri ali mas não tirei nem do plástico vou abrir aqui primeiro para vocês verem realmente essa foi a máquina que veio, primeira impressão realmente parece ela tá parece ser a nossa GMEI 971 ali da GMEI e quando veio esse carregador aqui eu achei muito estranho, pô que isso, parece uma pilha pô não é um carregador de pilha, de bateria, assim ué veio um carregador bem diferente, deu daí que eu notei que realmente não era a máquina tá, não era a GMEI 971 e realmente eu tinha comprado ele para sortear para vocês gente ela é toda de metal galera, realmente é uma máquina até pesada, não é uma máquina fraca não tá não é uma máquina fraca, mas como ela, como vocês podem ver máquina bem bonitinha, ela não tem regulagem de lâmina tá máquina até legal, liga aqui embaixo né, botão meio de borracha não é uma máquina fraca não, vocês podem ver ó é uma máquina bem forte tá, bem forte e bem legal só que como não tem regulagem de lâmina, eu não vou usar essa máquina na minha barbearia eu não vou estar sorteando essa máquina para vocês né, era para ver que aquela lâmina fininha tipo a lâmina da, tipo essa lâmina aqui ó, com essa regulagem de dois parafusos aqui só que mais fininha né, tipo a lâmina da Proli da Geline Line Proli então eu vou estar devolvendo essa máquina, como eu falei para vocês tá uma máquina bonitinha até, bem interessante mas como não veio com aquela lâmina da Proli sem regulagem eu não vou estar sorteando para vocês tá vou estar devolvendo no Mercado Livre é, venho com a lâmina tipo modelinho T né, da detalhe vou estar devolvendo ali para o Mercado Livre e vou estar comprando hoje mesmo essa máquina aqui para vocês tá vou comprar uma dessa daqui ó, uma queimei 1973 que é uma máquina fantástica e vou estar dando uma coisa boa para vocês não mais que chegando a 5 mil inscritos né aqui vem uns conjuntinhos de pence normalmente e uma escovinha de limpeza bem simplesinha né então o vídeo era esse galera, um vídeo bem curtinho para mostrar a minha decepção que nem tudo que a gente compra é legal a primeira foto que eu vi lá da máquina era aquela foto com a regulagem aqui no meio né com os dois parafusos tipo da nossa Skeleton Réplica aqui ó que é uma regulagem igual da Andes GTX igual da Greenline Proli então realmente foi uma decepção espero que a galera, que a comunidade entenda né que não vai ser a Q1971 mas eu vou estar sorteando uma máquina superior para vocês que é essa QMEI aqui ó vou estar trazendo e provavelmente ela vai estar chegando essa semana mesmo para mim então daqui eu acho que uns 30 dias a gente chega aos 5k né chegando esse 5k eu vou estar sorteando essa máquina aqui para vocês lá pelo nosso Instagram então não esquece galera o vídeo de hoje era esse para mostrar a minha decepção ali pelo Mercado Livre International né que acontece, Mercado Livre e Compra Internacional e foi minha primeira compra e já tive uma decepção então fico alerta aí para a nossa comunidade então galera o vídeo foi esse lembrando que nem sempre são rodas né nem sempre são flores tudo que a gente compra lá de fora eu comprei, primeira compra que eu comprei internacional pelo Mercado Livre tá e realmente não veio o que eu comprei vou estar cancelando como eu falei para vocês e estar pedindo uma 1973 ali que é uma máquina bem superior né que é uma máquina show de bola para estar sorteando para vocês quando chegar aos 5k não esquece de se inscrever no canal de ativar o sininho da notificação ali né e deixar aquele comentário também o que vocês acharam da minha primeira experiência de compra internacional via Mercado Livre tá não esquece de se inscrever no canal de ativar o sininho da notificação e de seguir a gente lá no Instagram chegando aos 5k eu vou socializar um aqui em meio para vocês fechou? Um abraço e até o próximo vídeo